Pegamos já dois troféus, vamos dar uma olhada na platina do jogo, lembrando que o jogo lançou agora, agora né, lançou uma hora do dia de hoje e já temos ali alguém que fez aí igual aquele cara lá que tem o pioneiro mundial de Tales of Iron já tem alguém aqui que é pioneiro, olha só, esse cara é muito rápido, mano, esse cara é muito, muito rápido, mano O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente O site é seguro, tem contas com garapa, triple A e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluca o seu jogo que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo e ainda pegando o joguinho lançamento por 30 reais Ih, rapaz, é só vontade, que isso, bora pro vídeo Olá pessoal, eu sou o RobDogs, eu sou o RobDogs, eu sou o RobDogs, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago O Escudeiro Valente um jogo de All Possible Futures, da All Possible Futures, tá? Eu achei que era tipo o Supla, que tava escrevendo o texto aqui que mistura, sabe, inglês com português, mas na verdade esse aqui é o nome do estúdio, tá certo, então Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, meu povo, estamos aqui com ele The Plex Queral, o título aí que é, sem sombra de dúvidas, o maior destaque da Plus atual Modo Aventura, se estiver se sentindo valente, se quiser um desafio, esse modo é pra você E temos aqui o Modo História, uma maneira tranquila de jogar, relaxar e aproveitar a história do Escudeiro Valente Ok, então pra quem não quer ficar zangado, tem esse aqui, esse modo Então bora entrar no Modo Aventura, que é o modo, acredito, que seria o normal Então esse título aqui que é o mais novo lançamento direto pra Day One da Playstation Plus Extra E tá todo localizado, olha só, tá até com uns negocinhos de arte localizado, bem legal, cara, bem legal Eu vou falar mais sobre o jogo em si, mas vocês já vão ver ali o grande chamariz dele Tá tendo uns pop-up de sombra, meio estranho Era uma vez, um escudeiro valente, chamado Pontinho Pontinho vivia no reino de Mana, um lugar de criatividade Mana era governado pela amável Rainha Croma Ele protegia o reino contra o nefasto feiticeiro em Fezalto E o povo apreciava muito isso Bom rapaz, arrasou! Pontinho também era um escritor E registrava suas várias aventuras em livros Os contos eram lidos com avidez por todos os moradores do reino Que os achavam muito envolventes Em uma bela manhã, Pontinho acordou E valentemente saltou da cama Ao longe, ele estava ouvindo uma música bem animada Ele se vestiu e foi investigar Capítulo 1 Uma cera da pesada Beleza, e começamos Certo? Cara, o jogo já apresentou muita personalidade Muita, muita personalidade mesmo De princípio aqui eu tenho alguns avisos para dar Primeiramente o jogo está exclusivo para PS5 O que gerou uma certa polêmica Porque essa falsa escassez que a Sony faz Não é novidade Mas eu estou sentindo um feedback bem legal no controle No PS5 Vocês estão vendo que está tocando uma música A música está batendo uma batida aqui Na sensibilidade do controle Então vocês sabem que a sensibilidade DualSense é bem única Então está bem interessante mesmo, pelo menos isso Afinal de contas, já que o jogo é exclusivo Por que não utilizar todos os recursos do console? Então, bora começar Certo? Quadrado, então eu bato Tem uma sequência aqui de golpes Triângulo não faz nada Círculo dá uma roladinha Ah, eu entro na casa também X pula E nenhum outro botão faz nada Essa era a casa do bom mago Bárbalo Ar Grande amigo e mentor do Pontinho Ah, Pontinho, meu rapaz Ele exclamou Tô arrasando aqui Viajando para novos reinos musicais Já que você está aqui, rapaz Eu queria pedir um favorzinho Cera Preciso de mais cera, rapaz Para fazer mais discos, tá ligado? Você pode ir até o Pico do Mel Pegar cera com o Ben e a abelha O Pipo vai acompanhar você Uma missãozinha Uhul Você dá um jeito nos duendes Eu trago a cera de volta Ok Assim, vai ter duendes Ok Mas isso é moleza para você, não é Pontinho? Ah, esperamos que sim, né? A entrada da floresta Bom, beleza Aqui eu acredito que talvez já tenha O grande chamariz Minha face quente está na frente Então já vou passar direto Porque um grande destaque do jogo Ah, ainda não Um grande destaque do jogo é que a gente vai jogar em diferentes perspectivas Então a gente está jogando um jogo 2D aqui Onde futuramente a gente vai sair desse livro A gente vai ir para outros cenários Andar pela mesa aqui Que tem esses brinquedos Tá ligado? Então isso realmente chamou bastante atenção The Plex Core estava sendo bem aguardado por muita gente há muito tempo Então a expectativa estava alta nessa questão de jogabilidade Tá, eu vou pegando lâmpadas Não sabemos para que serve ainda Um dash, beleza Esses são os inimigos aqui do jogo E eles também dropam lâmpadas Tá Bastante lâmpada aqui no cenário Vamos coletando, né O qual for aparecendo aí Que vai que ela é um tipo de moeda, né Vamos recusar Para a torre do tomo Ok Pontinho Pico de Mel não é por aí Ué Para cá Ah, tá O portão se abriu para o escudeiro valente Ok Cara, bem legal a animação, né Pô, muito, muito legal mesmo Várias lâmpadas estou ganhando aqui Vou coletando, vou coletando O Pico de Mel Ah, olha só o mundo Mundo aberto Florechinha Que legal Pico de Mel Beleza Mas então, como eu estava comentando antes, né Essa escassez artificial que a Sony faz Não é novidade, né A Sony, infelizmente, o escudeiro valente Avançou saltando agilmente Olha só Quantas conjugações Mas essa escassez artificial que a Sony faz Para parecer que o PS5 tem muito mais jogo do que tem de fato Isso aí parecia bastante precário Não é algo novo, né Infelizmente, a Sony lança muito jogo exclusivo para o PS5 No caso ali de ports Ou até mesmo títulos que ela está mesmo distribuindo É como se aquele título só rodasse no PS5, né Como se aquele jogo Uma das exigências para ele funcionar É estar rodando num hardware tão potente quanto o PS5, tá ligado? O que a gente sabe que não é, né É uma falta É uma escassez artificial Que a Sony faz Para que fique mais interessante a compra do seu console, né E isso é feio Demonstra a arrogância da Sony nessa atual geração Por algum motivo ela ainda é arrogante nesse sentido Mas é realmente frustrante ver como a Sony Ela está achando que ela realmente é a última bolacha do pacote mesmo, né É meio que como ver a Sony de novo do PS3, sabe Aquela Sony bem arrogante mesmo E incomoda bastante essa postura da Sony faz um tempo É um chefe, é um chefe O texum do mel, olha só O texum do mel é um bicho violento, hein Vixe, pesquisa no Google aí O texum do mel O bicho treta com todo mundo, cara Esse bicho aí eu não enfrento, não Ele está comendo mel Tudo bem, né, abelha Fica atento, pontinho O texum do mel Faminto pode ser bem rabugento Não, isso aí comendo é rabugento Faminto é rabugento Ô louco Vou ter que enfrentar A droga, lá vamos nós Oh, bicho Aqui vamos de novo Ó lá, ó lá O texum do mel parecia bem irritado Ih, pega Pega o pontinho Pega o pontinho da calistenia Que isso? Ó lá, já mudou de perspectiva Virou um punch out Ó lá, virou um punch out Que legal Que legal, virou um punch out pra caralho Dá pra dar gancho? Como é que dá gancho? Smei Que legal Que legal Ah, então é assim que derrota Texum do mel Na base do box Pegamos nosso primeiro troféu Pugilista poderoso A fera foi derrotada O escuteiro valente triunfou Ah, de volta com o meia Bom demais Valeu o pontinho Você ajudou muito Aquele texum do mel Estava acabando Com a minha cera Enfim, por que vocês vieram até aqui? O Barbalur nos mandou aqui Benny Ele precisa muito De um pouco de cera Se estiver sobrando Claro, Pipo Meu camarada É, eu devo uma Vocês, é claro Tá lá Ganhamos cera Show Mano de lembranças ao mago Tá bom Ah, o que está acontecendo? Que escuridão sinistra é essa? Acho que agora, então Que a gente vai, de fato Ter alguma explicação Sobre por que Como que a gente muda De perspectiva, né? Eu tô realmente bem curioso Pra ver isso, cara Eu não quero que fique Só esse comecinho Com o jogo 2D Sabe? Eu quero realmente ver Como que ele Se compara Olha lá, olha lá Olha lá Agora mesmo Olha aí Que da hora Já caí, já E eles caíram Certo O humor aqui, gente Ele tá bem infantil Assim, só que É a hora de conversar Com o Parma Luar Tá muito bom Não tá aquele infantil bobo Tá ligado? Tipo Pistas de blue Tá ligado? Tá um infantil Ok Okzaço É O enfesado mesmo Sempre aprontando Truques traiçoeiros Tem alguma coisinha estranha Na magia que ele usou É a E A história não costuma ser assim Sabe? Na verdade Hum Deixa pra lá Esse trabalho Para o escudeiro Valente pontinho O enfesado Tá na torre do tomo Ela vai deixar Aquele Encrenqueiro Cause mais problemas Ok Bora lá Opa Que isso? Era a Violeta Salve Ela era uma bruxa aprendiz Que amava Ok E amiga de infância Do convivinho Com um 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 guerreiro E uma maga Na pare Oi pontinho O enfesado Tá causando de novo O barbaluar Me contou tudo Aquele mago Pilantra Tá na torre do tomo Crianças Acabe com As Di Diabruras Do enfesado Eu vou investigar Essa magia verde Esquisita E comer uma rosquinha Claro Mas isso não vem ao caso Até mais Tchau E boa sorte Mas você nunca precisa Disso Pontinho Os caras Tão botando fé em mim Salve Violeta Não vou mentir Tô louco Pra ver o escudeiro Valente de ação Pou Vai na frente Pontinho Ok então O pessoal tá colocando Muita fé em mim Ainda tô coletando Tô coletando aqui Os As lâmpadas Não sei pra que serve Então Tô coletando Né cara Tem um caminho Aqui pra riba Deixa eu ver rapidão Pô Tinha incentivo Que dela Tá Não posso ir Ok Escudeiro Valente Partiu Para a torre do domo Show Esse ratinho de chapéu Eu bato? Eu bato? Eu bato no ratinho de chapéu? Peguei alguma coisa Prazer da arte Peguei uma Sobteve uma nova obra de arte Pressione o quadrado Para ver a galeria Ah ok Tá Temos uns coletáveis aqui Pegamos já dois troféus Vamos dar uma olhada Na platina Do jogo Lembrando que o jogo Lançou agora Agora né Lançou uma hora Do dia de hoje E já temos ali Alguém que fez Igual aquele Aquele cara lá Que tem um pioneiro mundial De Theos of Iron Já tem alguém aqui Com pioneiro Olha só Esse cara é muito rato Irmão Esse cara é muito Muito rato Bom Aparentemente não é difícil Então né Concluir o modo história Concluir o modo aventura Resgatar todos os Errinhos Tem coletável aqui Mas parece que é só 50 Sabe Troféu oculto Não vou desbloquear não Porque Nossa tem muito pouco troféu Pegue o peixoto Na primeira tentativa Tente pular na mesa Vale a pena E recupera o pergaminho Em cima do projeto Tá cara Parece bem simples Parece bem Bem simples mesmo Acho que Dá pra gente Já colocar Esse guia de platina Aqui em andamento Já pra ontem Porque não me parece Complicado não Cara Vou parar de bater No rato de chapéu Coitado No rato de chapéu Pô cara Não tiveram trabalho De fazer um ratinho De chapéu Porque eu tô batendo Ah Eu tenho que resolver Puzzles Faz o que Portão Pego E se O Portão Se Tem que procurar Um abril Agora Achei Complicado de achar Abril aqui Porque não tá Na estação A gente tá em setembro Humor Humor Piada A comunidade do canal Gosta quando eu faço Piadas boas de qualidade Então é sempre assim Show Teve jeito com as palavras Pontinho Tá Meu povo Tamo aí com 16 minutos De bruto Eu acho que eu vou dar Uma editada Só pra gente ver O resto de perspectiva Aqui no jogo Então Não acho que vai perder Muita coisa aqui Só pular do 2D Então é isso Daqui a pouco Tô de volta Bom pessoal O jogo ele tá mudando Aqui de perspectiva De forma até que Bem singela no momento Mas tá bem interessante mesmo Ele tá sendo um título Que é um pouco difícil De trazer aqui Um tipo de De vídeo Porque é muito É muito diálogo Que é muito legal Porque os diálogos Lembra muito aquele jogo Lá do Castros Brothers Vocês lembram Do Castros Brothers Castros Brothers aí Que deu uma sumida Eles começaram a fazer Só aquele Ultimate Piadas lá Que convida Uma galera da internet Tá ligado Aí tipo Acho que Não sei nem Qual que é o conteúdo Que eles fazem hoje Mas eu lembro deles Por culpa Muito da Da aventura do herói A aventura do herói Que era Uma história Era um jogo Basicamente Que eles fizeram Onde Era narrado E tal E eles cantavam As aventuras Era bem legal mesmo E me lembra muito Essa pegada aqui Então é um título Até quanto mais difícil De fazer Render no vídeo Porque toda hora Alguém fala Tá ligado Então é meio complicado Nesse sentido Bela descida Cara Obrigado Meu queridão Obrigado Mas mesmo assim O jogo tá realmente Bem disruptivo Nesse sentido Tá ligado Não tá só 2Dzão ali Ele tá mudando bastante Tem até Questões ali De outras gameplays Vocês viram que virou Um punch out No começo Tô bem Bem curioso Pra saber o que mais Ele vai nos apresentar Mas eu acho que Nesse começo Vai ficar bem Nesse 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 livrinho ainda Cara Infelizmente Ok A gente encontrou Descendo a montanha O Batera Que assim como A A Violeta Só nos acompanha Não tô vendo Nenhuma utilidade Legal A espada fica cravada E eu comprei Uma habilidade De jogar a espada Agora há pouco Hum São simplesmente desaparecendo Super estranho Ah As pedras Já tão saindo Do livro Ah Olha lá Olha lá É agora É agora É agora É hora É hora É hora É hora É hora Vou pegar Tudo E essas Lâmpadas Aqui Pessoal Comprei a habilidade Com lâmpadas Então as lâmpadas São dinheiro Do jogo mesmo Então Aparentemente A gente vai precisar Bastante Pelo menos Uma quantia bacana Porque A gente vai Comprar Colecionáveis Também Tem colecionáveis Que a gente tem que comprar Então A gente vai Precisar Ter uma Quantidadezinha bacana Ali de moedas Também Então é bacana Já farmar Né De casinha Boba Pra futura Platina Um touro Ele parece zangado E tá jogando O jogo no indifício Ou é porque tem Protagonista negra Ainda bem Que ninguém Tá de vermelho Ufa Ufa Que susto Já ia achar Que é comunismo Eu acho Que é um tipo De vermelho Mas tá mais Carmezim Do que escarlate Ih Olha lá Começou os publicitários Publicitário Não pode falar De cor na frente Publicitário Publicitário Fala Isso aí É vermelho Não É carmezim É marfim Não Isso aí não é branco É off-white É gelo Essa habilidade De jogar espada Aqui É muito adianto Olha lá Aí eu jogo a espada Com R2 Eu só tenho que Esperá-la chegar Depois em mim Mas Tranquilíssimo Aqui Devotar os inimigos Agora com a espada Sendo jogada Opa Mas o coletável O coletável aqui Tá bem simples De achar Você ter uma mínima noção Ali de jogo Você pega os coletáveis Muito simples É por isso que o jogo Platinaram o jogo Em menos de o que? É 16 horas agora Por isso que platinaram o jogo Em 5 horinhas 5 horas que o jogo lança Os caras já me fazem Todos os coletáveis Os caras é muito rato Os caras é muito rato Tá doido É isso Irmão O jogo acabou de lançar Patrão Beleza Aqui tem um Maguinho Calma aí Esse é o É o Barbaluar Ah ele tá pequeno Ele parece bem menor Do que o normal Ah não O Barbaluar Não é o Barbaluar Tá certo É o Barbinha Ele é o tipo de miniatura Do Barbaluar Ele costuma ficar na casa Do Barbaluar Dando uma ajudinha Parece que tá dando Uma volta hoje Ah é tipo um Clone da Sombra Ah Vocês vão precisar De uma chave Pra continuar Se forem Pela direita Talvez encontre uma Só uma dica Do velho Barbinha Ok Beleza Ficar alguma coisa Se o Barbinha Estiver por perto Vale a pena Falar com ele Ele sabe tudo Tá um personagem Aqui pra ensinar Alguma coisinha Algum tutorial Que a gente vai precisar Bom meu povo Ó de bruto Tá batendo aqui 25 Eu acho que eu vou Encerrando então Porque Eu queria mudar A perspectiva Ver como que sai Do 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 livro Mas dependendo do horário Que você estiver vendo Esse vídeo Eu posso estar em live Fazendo live já De The Plug Square O Cavaleiro Valente Pra gente buscar A platina Talvez aí Será que a gente consegue Buscar um pioneiro brasileiro Não vou me aventurar Nesse sentido não Porque Ah cara Vendo aqui Que o jogo é bem simples Às vezes já Deve ter algum Até algum brasileiro Que já fez Então Acho que eu não vou buscar Pioneiro brasileiro nenhum não Vou só platinar mesmo E ficar de boa aqui E É isso tá O O nome que vocês estão vendo De fundo agora São os membros do canal Que eu agradeço imensamente Pela existência Muito obrigado aí A cada um dos senhores Que assistiu esse vídeo Você que tá jogando Já The Plug Square Vai querer um conteúdo De platina Pode esperar que futuramente Vai ter Sai daqui Rato de chapéu Vai ter sim Um conteúdo de platina Até porque ele é bem simples Mas Não prometo ir pra agora E também lembro Que a gente vai abraçar Outros títulos aí Da Playstation Plus Extra E The Lux Tá pra sair Tá Se você não viu A gente já teve um vídeo Hoje mesmo Um pouquinho antes desse Que é o vídeo Dos jogos Que vão sair Do catálogo da Extra Lá no mês de outubro Outubro aí Soltar Ah Boa E aí a gente vai Ter outros títulos Eu queria muito entender Pra que que serve Os meus companheiros Tá ligado É só pra companhia mesmo É literalmente só companheiros É literalmente só companhia Porque eu achei Que eu poderia trocar Por eles Tá ligado Aí tipo Usar uma Uma maga Usar O baralho Ah Primeira vez que eu levo Um hit aqui Porra Eu posso levar Vários hits Tem Tem Um estoque grande Aqui ó De De corações Mas o Eu achei que a gente Poderia ir escolhendo Entre o mago ali O batera e tal Mas nada Só Só realmente O cavaleiro A gente carrega Itens igual O O pateta Naquele jogo lá Cuff Troop Lembra daquele jogo Do pateta Que era o pateta E o filho Puta Aquele jogo Era muito bom Irmão Aí a gente carrega Os itens Assim né Porque Igual no jogo Do pateta A gente não podia Fazer mais nada Ah Esse ataque igual Se desse pra chutar O item Seria idêntico né Tipo dar uma bicuda No item E ele vai parar Do outro lado Muito bom Ah Goof Troop Saudades Saudades Do Super Nintendo Super Nintendo Maravilhoso Goof Troop é sensacional Joguem Joguem Jogos clássicos É isso então meu povo Tamo junto Eu sou o Dox Comenta aí embaixo O que vocês acharam Do jogo Eu achei fantástico Muito bom mesmo Muito carismático Cara Personalidade A rodo aqui Pra dar e vender Muito bom mesmo Vou com certeza Continuar jogando aqui E a gente já Começa a fazer live dele Hoje mesmo Pra correr atrás Da platina É isso então Tamo junto É mais Eu sou o O Bidog Tchau 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 Obrigado.